ai caçadores que eu encontrei aqui um filhotinho de anta aqui ó coisa mais linda se pudesse eu levar a bichinha para domesticar em casa queria lá no sítio comendo manga, caju, flor de piqui, flor de sapucaia, sapucaia que lá tem muito mas deixa ela aqui que ela tá amamentando ainda, ainda tá mamando ainda